Sua vontade de ferro, temperada pelo fogo do inferno, permaneceu firme pela passagem que rapina os fracos Pois ele era o andarilho infernal, o predador liberto que almejava vingança em todo lugar Treva e luz, fogo e gelo, no início e no fim E ele caçou os escravos da perdição com crueldade bárbara Pois ele atravessou a divisa como ninguém Exceto demônios Havia feito antes